Estamos aqui novamente Só eu e você, não é mesmo comediante? Em dias como esses, crianças como você Deviam queimar no inferno Demei a volta, seria um crime Se eu tivesse que quebrar a promessa que fiz por você Não consegue ver? Não se aproxime ou irá se arrepender Você é um tolo por não ver como eu sou Vem até mim, eu ficarei bem aqui onde estou Vamos lá, deixa a sala esfriar então Vamos lá, assassino falastrão Vá em frente, mimada, seja que é capaz Você pensa que é forte, mas eu sou o mais Você deve estar cansada só de tentar Só um louco morre tanto e quer voltar Você não vai ganhar por mais que você tente Lutaremos nessa sala aqui pra sempre Insistindo em voltar quando eu te derroto Mas se quer apanhar, tanto assim eu topo Porque eu sou feita de love Love É aqui onde isso para, é aqui onde termina Se quiser passar por mim, faça outra tentativa Mas não importa o que diga, não vou parar de te atacar Talvez não tenha percebido, que jamais quis te culpar Vai em frente e tente se acha que vai vencer Já percebo que eu não terei pena de você Acha que pode pensar que irá me poupar Você não poupou meu irmão, agora vai pagar Você fez que os amigos desaparecerem E logo eu te farei estar ao lado deles Nada vai me deter, você vai morrer Esse é o seu destino, porque eu sei que eu sou Feita de love 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 E eu sou mais forte que você Eu sou mais forte que você Eu sou mais forte que você Love 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 Legenda Adriana Zanotto